Eu estou aqui para continuar, portanto, não vamos separar-nos. Vou limpar e ver que alguém vai falar. Mas então vamos pôr tudo aqui. Neste zona. Não? Isto aqui era catáculo. Inclusive, eu não quero spoilers aqui, não quero os tantos spoilers aqui. Só vou olhar para o mato. Quem não quiser spoilers, pode ver o outro vídeo lá de construindo o mapa de Rainbow Friends 3 Fun Made. Entendem? Como ele colocou alguma coisa assim, não é? Quem quiser vai lá ver. Sai do vídeo e vai ver o outro. Mas lá vai ver. Sim, eu estou aqui. Então... Agora vamos aqui. Vamos terminar isto. Isto aqui é só para não cair de chuva. Vamos ver o que eu estou aqui. Vamos ver o que eu estou aqui. Vou me dando posso lá... sair de frente... Lá... Col市so de controle do pão... Vamos ver o que está aqui. Olha eu com o pão... As palavras são diferentes, eles estão sendo de Laut. Parece que aqui não tem nada. E ainda aqui no mostro Ah, mas eu vou parar aqui por causa dessa mostro Assim que eu ponho aqui O estruírio Listo Eu puse aqui o tom Eu tenho que ter o maior humor Então Eu pensei que foi um dos pacotes bem doidos mesmo E esse é um dos pacotes bem Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Tchau, tchau. 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 E se for procurar folhas no material de construção, tipo, poder, construção mesmo, construção exaça mesmo. Como é que é isto? Construção. É a mesma coisa que estava a dizer. Mas isto não sei o que é. Fala, fala sim doido, mano. Estou a desconstruir aqui Tem de aumentar isto Só vai ter aqueles partes mesmo Motivo por isso Isto aqui tudo vai ser foda Foda Pronto acho que já chega de foda Estou abrindo Olha agora vamos fazendo assim Duas camadas assim Vamos cuidar de foda Vamos fazer isto Duas camadas assim iguais Mas eu não estou a fechar Normalmente Tudo normalzinho Assim ó Fica bonito Pronto Sou gênio Botamos isto aqui Botamos isto aqui ó Botamos isto aqui ó Perfeito Eu esqueci de pôr aquilo Não agora Então agora outra parte Que eu acho que vai ser bem fixe Vai ser por isto Ah mas vais deixar a parte Para fugir assim aberta Claro que não Só vai dar para abrir na última Então espero que meu pai Não veja esta parte do vídeo Porque olha E se Se ele Tentar destruir o resto do mapa Ele vai ter esta Surprosinha aqui Só que encantada Esta espadinha aqui ó Nedrita Encantada Encantada Ai coitado Não vai ficar muito bom Não vai ficar bem no final Só de tentar trapacear Então Então vamos aqui ó Fazer o pau Onde o pessoal faz showzinho com esta música assim ó Digli 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 dig de chocolate, desorientada de fome olhar para esta madeira, sou doido, sou meio doido gente, quem é que fica com fome olhar para a madeira, eu, então vamos aqui ó, o meu objetivo, sei lá, eu tenho isto pronto, pode pôr o meu pai a jogar não, acho eu, eu sempre achei na minha vida, olha vamos construir assim, acima do rascunho, o rascunho tem de ser rascunhado, entendem? agora vamos pondo isto aqui, eu acho que vai ter uns 2 ou 3 ou 4 episódios só focados nisto daqui, nesta zona aqui, nesta zona aqui assim ó, inteira, vai ter sucesso tanto de episódios focados, porque isto aqui vai ser subterrâneo, vai ser uma zona que é, daqui ó, daqui ó, daqui, o quadradão toma em disto, pronto, adeima se desplica do jeito todo, e aí então e aí e aí e aí O meu pai está lá em cima, ou falo com o Pelinho, mas não é difícil, ou se são os meus irmãos. O meu pai está lá em cima. Eu sei que há gente que não aguenta ficar sempre com ninguém a falar com silêncio. Então, tipo o Teddy, que é um youtuber, então se um youtuber tem, pode ter muita gente. Eita mosca, eu avisei dela, eu avisei da mosca. Acho que eu tenho aqui o Juminho também. O Pio já fugiu, nunca mais voltou. Até hoje eu acho que ele mora no piado da minha casa. O Pardalzinho. O Pardal. Pai o Beto da casa do banho. Ficou connosco até hoje. Até hoje não. Depois fugiu. Fugiu. Então não é até hoje. Até certo dia. Já faz alguns anos. Dois. Espera aí. Um ou dois. Eu acho. Juninho é uma aranha. Mais especificamente um aranhicho. Não é? Tem muitos aranhichos. Então no meio de Juninho 1, Juninho 2, Juninho 3, Juninho 4, Juninho 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai. Quando aparecem novos Juninho. Não. Então. Os lentes por aqui sou o que é que era que alçam. Lincão do Alguinho. Temos a Ninja que é Tartaruga. A Ninja foge. Ela consegue fugir de um jeito que ela também é rápida. Parece-me a Ninja. Depois também. Temos um tipo preguiçoso que é mesmo preguiçoso. Está a dormir até agora. Está a dormir há muito tempo. Eles podem dormir até 3 anos seguidos. Não me surpreende tanto estar a dormir. Então. O que é que eu vou pôr aqui? Estou de cá. 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 Estou de fazer o que é mesmo que eu estou a fazer. Então eu vou pôr aqui os barris para todas as noites, todas as noites que vão ter aqui, vou pôr os barris para as noites todas, como podem ver, para as noites todas que eu vou pôr o meu pai jogar isto, as noites do jogo mesmo, aí vou pô-lo a jogar pouco tempo, não é? Pronto, fiz o urinho, agora primeiro tenho de ver o meio, daqui o meio este, vamos pôr o meio aqui, o meio vai vindo aqui, o urinho, centralizar tudo, temos de pôr pelo menos 5 noites, peraí, 5 noites com o Frederico, estou pensando em gravar um vídeo de FNAF, só lá nisso, 5 noites com o Frederico. Sinto muito com o Frederico. Pam, 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 bam, bam, bam. Pronto, agora tiro a resto. Está partindo, não vai. Estou com de mira. Então aqui, como podem ver, é exatamente o meio, eu acho. Estas partes aqui são iguais. Isto aqui é o meio. Agora vamos pôr o barris. Para a noite 1, noite 2, noite 2, noite 3, noite 4, noite 3. Então contem-nos, 5 noites, estou pensando em pôr os barris em mim. Tchau. V– Se for me mostrar alguma coisa, vou pôr uma plaquinha na porta, se for pôr alguma coisa na porta vai ser uma plaquinha escrita. Jumento gravando, não atrapar, para quando eu estiver gravando, depois vou tirar quando não estiverem. Eu não uso tanto esta daqui, porque esta daí não dá para ver muito bem, porque é muito escura. Então, o preto mostrado. Isto aqui não é só só com o giz espalhado. Vou usar só cor antes, né? Será que dá vontade de fazer xixi? Vou dar um corte aqui no vídeo e já vou voltar, né galerinha? Vou dar tipo um segundo para vocês. Para mim vai ser tipo um minuto. Indo para o andar de cima, porque encontrei uma discreta de uma aranha e estou com medo. de fazer xixi. Daqui a pouco, quando eu estou com medo de fazer xixi, eu vou fazer xixi. Que xixi de aranha. Tenho medo de aranha, estou dizendo tal que disse. Só que não, não é toda a gente. Então galerinha continuando o vídeo. Não. Eu vou aqui. O que eu ia fazer com o gato? Ah! Eu vou aqui. O gato é um corante. O gato é um corante. O gato é um corante e tinta. Sabe se tinta brilhante, pô? Não dá nada. Isto aqui dá alguma coisa. O gato é um corante e tinta. Mas eu vou aqui. Mas o gato é um corante. Mas que cor vai ficar? Olha vermelho. Vermelho. Olha vermelho. Quem é a cor do uki? Hei. Ok. Noite. 1. Noite 1. Taca aliás 1. Noite 1. Noite 1. O que é que foi? Ai, tem um barulhinho. Pronto. Deve ser até alguma coisa para usar. Vou para cinco noites. Meu pai vai ser torturado, de certeza. Vou ser feliz. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Três. Três. Três é assim, ó. Pronto. Agora que eu percebi que... Acho que não estão muito bonitas. Vamos por aqui, ó. Tem que ser aqui debaixo. Noite. Dois. Noite. Três. Noite. Três. Três. Oh, oh. Ah, 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 ah. içe. Já se não foi o livro. Mas eu sou bisco. O vídeo já é antigo. A gente conhece a bicha lá. Balumbaia. Amarelo. Não é? Tô com oito a comer mesmo animal appel água. É uma pessoa que sentou um animal Make-off, secret. O satanás secreto. Eita galerinha. Então não vai dar para gravar muito mais. Toda a gente sabe disso. Que a minha bateria não é das boas. Não é tão boa. Então. Já vou dizendo. Tchau. Galerinha do Youtube. Até não sei quando. E eu vou. Contra o nariz. E tchau. 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 E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.